Olá, eu sou Vanessa Vilela e nessa semana no Café com TV vamos discutir os reflexos das eleições nos Estados Unidos para o mercado de café. E você vai ver também. A nossa equipe conta a história do seu Marcos, conheça os segredos e o trabalho do cafecultor e descubra que produzir o café especial é um bom motivo para até mesmo garantir melhor renda. Veja ainda, o re-benefício de café é uma importante etapa do processo de produção do grão e maquinários ajudam nisso. O cafecultor perguntou e a gente respondeu quais são os cuidados para manter o vigor na lavoura. Essas e outras notícias no Café com TV, a notícia na dose certa. O Café com TV vai ao ar aqui na TV Alterosa e eu espero você. Até lá!